Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com frescura eu deixo Ai papai, vem com piseiro do barão Tava sozinha em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Bora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai! Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai! Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap, um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse, pô, já era Vamos pegar as novinha, e pra rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Chama, chama, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Cuida, meu patrão, acizinho, paredinha arrombadora Já convoquei todas as novinhas Que o piseiro vai ser foda O uísque, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Já convidei todas as novinhas Que o piseiro vai ser foda O uísque, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Ele muito louco que botar na bonequinha Ele muito louco que botar na bonequinha Eu sou a surrada que faltava na sua vida Que te bate, que te estiga e senta na sua Que te bate, que te estiga e senta na sua Bora, meu parceiro, show quinto da caixaria João Vitor Cedese Chama no piseiro Já convoquei todas as novinhas Que o piseiro vai ser foda O uísque, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Já convidei todas as novinhas Que o piseiro vai ser foda O uísque, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Ele muito louco que botar na bonequinha Ele muito louco que botar na bonequinha Eu sou a surrada que faltava na sua vida Eu sou a surrada que faltava na sua vida Que te bate, que te enxiga e senta na sua Que te bate, que te enxiga e senta na sua Que te bate, que te enxiga e senta na sua Que te bate, que te enxiga e senta na sua Em nome de plug e eventos Bora meu patrão Gil Filipinho BH Vem com o piseiro do Barão Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do Barão Sexta-feira Sexta-feira é dia de condição Passar troto com o SAMU Escute com o sapatão A Sexta-feira é dia de Astrovenga Dormir junto com o Midi Casando Seville com a Esquiga Sexta-feira é dia de condição Passar troto com o SAMU Escute com o Sapatão A Sexta-feira é dia de Astrovenga Dormir junto com o Midi Casa no Civil com a Esquiga Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto E pra fazer essa comigo, meu parceiro de um falcão, vem da Cacibinha Sexta-feira é dia de curtição, passa trote pro SAMU, discute com o sapatão E sexta-feira é dia de astrazema, dormi junto com os mendigos E sexta-feira é dia de curtição, passa trote pro SAMU, discute com o sapatão E sexta-feira é dia de astrazema, dormi junto com os mendigos Caso não se vê com as quegras Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eita! Tamo junto meu parceiro, o João Falcão, o rei da Cacipinha estourou papai É o piseiro do barão rapaz Tá de brincadeira moço Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, bota bota Faz tanto tempo, o seu número não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo, eu vou ficar só vendo Vou arriscar, arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? O canção chonada, menino Vem com o piseiro do barão Valeu parceiro, janta, sou teclas e pua papai Faz tanto tempo, o seu número não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo, eu vou ficar só vendo Vou arriscar, arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que porra meu parceiro, o DF e CD O seu CD E o chão CD O moral de um embarrir Vem com o piseiro do barão Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Brotei no baile Tá parecendo um arém Sete mulher pra cada homem, eu tô gostando, hein Elas vão jogando a raba Hipnotizando a gente Elas vão jogando a raba Hipnotizando Solta um pontinho aí Pra botar fogo no arém Vai amiga, soga a raba Soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba E joga, joga esse bundão Vai amiga, soga a raba Soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba Pra tacar fogo no arém Vai amiga, soga a raba Soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba Vem danada Vai amiga, soga a raba Soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba Maravilhosa Maravilhosa Bora meu parceiro Tiago doidão Estouroi não tem jeito Papá Vem com o piseiro do barão Brotei no baile Tá parecendo um arém De mulher pra cada homem O que que é isso, hein? Elas vão jogando a raba Hipnotizando a gente Elas vão jogando a raba Hipnotizando Solta um pontinho aí Pra botar fogo no arém Vai amiga, soga a raba Soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba Joga, joga esse bundão Vai amiga, soga a raba Soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba Pra tacar fogo no arém Vai amiga, soga a raba Soga bem na cara dele Vai amiga, soga a raba Vem danada Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro, o tubarão Bora meu parceiro, o Maico Pitura, de Santo Estevão, Bahia Respeita a firma É para lá, meu filho Solta o pirulito e vem pro piseiro Bora meu parceiro, o Vitor Meira, estourou papai Negar, gostando de você, é o meu melhor esquema Negar, pera deixa eu te dizer, tenho um pequeno problema É que eu tomava acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Oi tá na moda, oi tá na moda Em nome de Pug é Ventus Vem com o piseiro, o tubarão Nega, gosto tanto de você, é o meu melhor esquema Nega, pera deixa eu te dizer, tenho um pequeno problema É que eu tomava acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida Ficaram a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficaram a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficaram a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficaram a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Oi tá na moda, oi tá na moda Bora meu parceiro Alisson C. Deus Bracinho C. Deus, moral Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex, canta assim que satisfaz Joga pra cima, vai, vai, vai Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Bora meu parceiro Siqueira Saldi De Cândido Salles, Bahia Empurra! Aconteceu novamente comigo Chega na hora e ela quer namorar Vem que salta que é boa Moça pra toda favela é lá que sentar Namorar é muito bom Prefiro vivo solteiro É uma vida sem regra Eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom Prefiro vivo solteiro É uma vida sem regra Eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex Canta assim que satisfaz Vem bebê, vem Ai, ui, ui, ai Namorar é bom Mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom Mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom Mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom Mas ser solteiro é bom demais Solta o pirulito E vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão, cuida, cuida, cuida Bora meu parceiro, não guia o veículo, respeita a firma Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Pra quem era só esqueminha, um lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha, um lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Vou passar a vida toda Agora eu vou ensinar a capital como é que se dança o forró de verdade Tá bom de açúcar, bebê? Eu moro na capital e o forró do interior Aqui não tem não, aqui não tem não Moro na capital e o forró do interior Aqui não tem não, aqui não tem não No forró do interior Vai até de madrugada, nego dança a noite inteira Dança até sua regada Dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso o forró do baile tá no meio da moçada E tá trazendo a novidade, especialmente pra você Vem dançar com o piseiro do barão Treme, 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 treme Treme, 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 treme E o forró do capital agora acabou de aprender Vai treme, 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 treme Treme, 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 treme Vai treme, 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 treme E o forró do capital agora acabou de aprender Vem com o piseiro do barão Cuida, 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 agora meu parceiro Júnior Cendês, moral de Piancó Eu moro na capital e o forró do interior, aqui não tem não, aqui não tem não Moro na capital e o forró do interior, aqui não tem não, aqui não tem não No forró do interior, vai até de madrugada, nego dança a noite inteira Dança até sua regada, dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso o forró do baile tá no meio da moçada e tá trazendo a novidade Especialmente pra você, ouvem dançar com o piseiro do barão Treme, 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 treme E o forró do capital agora acabou de aprender Vai treme, 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 treme Vai treme, 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 treme E o forró do capital agora acabou de aprender Solta o pirulito e vem pro piseiro Grave Xtreme, o canal oficial do Piseiro Bora meu parceiro Ivo Sousa, divulgações, o Brocador Eu já girei muita catraca de busão Hoje eu giro só volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobra e eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deu na frente, muito foco na missão Criticado eu já levei muito não Hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela voltei Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela voltei Bora meu parceiro Ivo Sousa, pintura de Santo Estevão, Bahia Choquito da Caixaria Eu já girei muita catraca de busão Hoje eu giro só volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobra e eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deu na frente, muito foco na missão Criticado eu já levei muito não Hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela voltei Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela voltei Empurra meu parceiro Antônio Piro Divulgações Gui e CDs, Wellington CDs Chama meu parceiro Expedito Divulgações Bora meu parceiro Marcos Santana, estourou papai Vem com o piseiro do barão, cuida, cuida, cuida Olha que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Chora que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Para de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Para de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Meu celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Empurra meu patrão, Rodrigo C. Desmoral Sankler C. Des, Eduardo Divulgações Bergson Divulgações, estourou Olha que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Olha que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Para de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou num balo do galope Parar de encher meu saco e ver encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou num balo do galope Celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Meu celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Chama no piseiro, chama no piseiro Foda-se, eu vou até amanhã, papá Vem com o piseiro do barão Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão O que cê acha da gente dividir o endereço Se tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto das nox Com o chão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Me junta as suas coisas, vem pra cá morar comigo Mas o cantinho tá pronto, é muito amor envolvido O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pagar Bora meu parceiro, Clébio Oliveira Gravando tudo ao vivo, papai estourou O que cê acha da gente dividir o endereço Se tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto das nox Com o chão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Me junta as suas coisas, vem pra cá morar comigo Mas o cantinho tá pronto, é muito amor envolvido O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pagar O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pagar Empurra meu parceiro, rapinha, divulgações de casa nova Ed Music, CEDES, o Moral, Pingo, CEDES Jato, divulgações, chama Tá bom de açúcar, bebê Vem com piseiro, tubarão, cuida, cuida, cuida E no Santão, o calor tá de matar Só não marque seu shortinho, por isso eu vou te contar O Matuto tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde passar, tu não vai parar de sentar Senta, piranha, no arregaço Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço E chama os amigos, o Lampião já deu papo E vai ficar loucona pros caras que botam, vai, vai Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangaço do Santão Já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Vai beber Senta, senta, sentadão E vai jogando tudo pro colinho do patrão Já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Bora meu parceiro, o Atos Cabral Xande Cabral, designer gráfico Estourou papai, respeita a firma E no Santão, o calor tá de matar Só não marque seu shortinho, por isso eu vou te contar O Matuto tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde passar, tu não vai parar de sentar Senta piranha no arregaço Não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Anselmo Cedês Juvenal Cedês Jefferson Cedês R.E. Divulgações Empurrando o barão, papai Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão Vá papai É comigo, meu amor, brigou Sabe o que ela falou Que eu tô solto, solto Solteira no coração, tá como Correndo risco, pagando o mico Só bebendo, só bebendo Caindo na calçada dela Quase pulando a janela E só bebendo, só bebendo Querendo ser preso de novo Na cama dela Só bebendo, só bebendo Caindo na calçada dela Quase pulando a janela E só bebendo, só bebendo Querendo ser preso de novo Querendo ser preso de novo Na cama dela Bora, meu parceiro Gil Só bebendo, só bebendo Querendo ser preso de novo Na cama dela Só bebendo, só bebendo Caindo na calçada dela Quase pulando a janela E só bebendo, só bebendo Querendo ser preso de novo Na cama dela E só bebendo ser preso de novo Seu meu parceiro Adriano Mix Balancinho Divulgações Toda rapaziada massa do Potengi no Ceará Chama, chama Tá explicado por que você nunca postou uma foto comigo Por que nunca me apresentou pra uma amiga Por que na sua agenda meu nome não tava amor Por que nesse negócio eu tinha um sócio e não sabia Era eu de noite e ele de dia Só você lucrava com essa covardia Você nunca se entregou de verdade Nem eu nem ele tinha exclusividade Dói saber Que tinha outro corpo te dando prazer Com o mesmo apelido pra não se esquecer Os dois eram bebê Dói saber Que tinha outro corpo te dando prazer A gente revezava a cama sem saber Os dois eram bebê Só mudava o RG Bora meu parceiro Carlinhos CDs Bebezão CDs E porra papai Tá explicado por que você nunca postou uma foto comigo Por que nunca me apresentou pra uma amiga Por que na sua agenda meu nome não tava amor Por que nesse negócio eu tinha um sócio e não sabia Era eu de noite e ele de dia Só você lucrava com essa covardia Você nunca se entregou de verdade Nem eu nem ele tinha exclusividade Dói saber Que tinha outro corpo te dando prazer Com o mesmo apelido pra não se esquecer Os dois eram bebê Os dois eram bebê Dói saber Que tinha outro corpo te dando prazer A gente revezava a cama sem saber Os dois eram bebê Só mudava o RG Agora meu parceiro Clayson Hebert Estourou Chama no piseiro Chama no piseiro Bracinho CDs moral Tocando barão papai